Hoje em dia, apresenta uma jovem que virou celebridade nas redes sociais por conta do talento para maquiar. Uma descoberta que aflorou em plena pandemia e que ganhou milhões de admiradores no Brasil e no mundo. Agora pare, preste atenção para conhecer um pouco da trajetória da Elis Valeriano e em seguida ela estará aqui ao vivo no nosso estúdio. A paulistana Elis Valeriano pode ser chamada de uma profissional multitarefas. Formada em artes cênicas, ela já encarava os palcos com apenas 10 anos de idade e atuou em diversas novelas e peças de teatro. De mim! Porém, foi com a mistura de vídeos para a internet com maquiagens criativas que se tornou conhecida até mesmo em nível internacional. Chamando duas redes sociais, já são mais de 5 milhões de seguidores espalhados por todos os cantos do planeta. E os motivos de tanto sucesso são vários. Entre eles, talento, carisma, dedicação e uma capacidade sem fim para produzir as mais diversas makes artísticas. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. O que dizer, por exemplo, desta homenagem à cantora Rita Lee? Aliás, inspiração para tantas criações é que não falta, já que os fãs estão sempre dando ideias e sugerindo novas maquiagens. Porém, este caminho em direção à vida de influenciadora digital não foi algo tão planejado assim. Sem muitas perspectivas de novos trabalhos por causa do início da pandemia em 2020, Elis começou a produzir vídeos para postar na internet e exercitar o conhecimento que já tinha com maquiagem. A ideia acabou dando resultado. Os likes vieram e, de pouquinho em pouquinho, ela se tornou este enorme sucesso, mostrando que não existem limites na hora de se pintar e dar asas à imaginação. Gente, vocês viram como a Pete ficou igual? Meu Deus, ela é muito inscrível. Ela é genial, ela é genial. Ela é artista mesmo. Mas calma, porque agora, ao vivo, aqui no estúdio do Hoje em Dia, Elis Valeriano, ou melhor, Jack Sparrow. Olha pra trás. E não é só maquiagem, gente. É caracterização geral. Tem performance. Gente, Jack Sparrow, ao vivo aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Uau! Uau! Coisa maravilhosa. Não, juro, está aqui do ladinho, assim, olhando. Não, esse aqui eu não vou poder aceitar, Jack Sparrow. Muito obrigada, é todo seu. Fica à vontade. Não, olha como parece. Ó, de um lado a gente tem o personagem original. Aí, aqui no estúdio, o nosso grande navio do brasileiro. Agora, eu já posso falar com você como ele? Isso ou ainda vai continuar no Jack Sparrow? Porque é difícil, né? Você desmontar o personagem assim, estragar o trabalho. Já está desmontando, já está desmontando. E pode? Pode começar a desmontar ainda. Mas espera aí. Gente, é muito incrível. Espera aí, a primeira garrafa vem pra cá. Primeira garrafa. Não, não desmonta tudo ainda não, Jack. Espera aí. Calma, calma, calma. Ó, eu queria muito que você olhasse pra frente da câmera, porque a gente gravou todo o trabalho da Elis. A gente tem esse momento que ela chega aqui e começa a fazer a transformação. E é muito legal acompanhar, porque são vários momentos, vários passos. Dessa transformação de hoje, Elis, qual é o mais difícil? O que é o mais complicado? Ah, o mais complicado, provavelmente, seja o tempo, né? O tempo que a gente fica maquiando lá, é muito complicado. Mas eu gosto do que eu faço. Eu faço com muito amor. Então, acho que o mais complicado mesmo é parecer com outras pessoas, né? Já pensou sombra, luz, maquiagem. É difícil fazer, né? Mas acho que esconder a sobrancelha, olha, é uma coisa, viu? Porque você simulou uma cicatriz aqui do Jack Sparrow. É, então, olha lá, gente. É difícil. Quanto tempo você fez a maquiagem do Jack? Essa aqui eu demorei uma hora e meia, porque a gente tinha estudado, né? Não sou boba nem nada, né? Só. Já vi estudada? Fiquei sabendo que eu ia nesse programa maravilhoso, né? Eu falei, ah, vamos estudar um dia, né? Uma hora e meia, eu estaria pelo menos umas três horas para realizar isso. É, depende da maquiagem. Tem maquiagem aí que a gente fica bastante aí, que eu vou contar pra vocês tudinho, hein? E por falar em maquiagem que fica bastante, qual foi a mais demorada? Eu sei que além de maquiadora profissional, você também é atriz. Ah, sim! E nesse momento eu quero saber, dá pra se despir do Jack? Vai se desmontando enquanto... Você quer que eu faça isso? Eu quero, por favor, Jack. Com licença, senhoras e senhores. Pode começar? Pode. Pode. Eita! Enquanto você vai desmontando aí, a gente vai ver a primeira make que a Elis fez. Olha só, que perfeição que foi. Agora, depois eu quero saber como é que ela descobriu esse... Ai, essa foi a primeira. Charly Charly. Gente, que legal, que legal. Essa foi a primeira que você divulgou? Pode desmontar aqui? Pode. Fique à vontade. Olha isso, gente. Voltando a ser Elis novamente. Essa foi a primeira que você divulgou, Elis? Essa foi a primeira, aí estourou. Aí eu falei, caramba, eu acho que esse é o caminho certo. Porque, gente, teve muito compartilhamento. E eu não sabia que eu tinha esse talento todo. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que tá certo aqui seguir esse caminho aqui. Que todo mundo fala, né? Elis vai, vai dar certo, vai dar certo. E no final das contas, deu. Aí eu continuei postando a partir desse vídeo aí. Mas uma coisa que é muito legal, porque você usa a característica... Nossa, ela vai desmontando tudo aqui. Olha o queixo! Passada! Gente... Agora eu quero ver alguém me querendo. Depois dessa aqui é o nível, hein? Quero ver alguém me querendo, hein? A gente olhando ali, o Charlie Chaplin, que foi esse primeiro vídeo que você colocou e viralizou. Uma coisa que é diferente de outros talentos da maquiagem é que você não fica apenas naquele personagem. Você faz uma transformação de vai e vem, tem uma brincadeira a mais junto. Eu gosto de contar histórias. Tem começo e meio e fim. Então o começo tem que ter a ver com o final e o final tem que ter a ver com o começo. Eu amo fazer essas coisas de roteiro, sabe? A gente vem do teatro, o filho vai fazer na internet também. Então eu gosto de misturar tudo, maquiagem, luz, edição, produção, tudo e tá nisso, sabe? E combinar diferentes personagens, né? Isso. Isso é muito importante. A gente viu, a gente mostrou a tua transformação ali. Sim. Do homem de lata pra pitty. Não, eu tô... Se quiser ficar de costas pra fazer qualquer coisa, não se preocupe, assim, não é algo que a gente faz na televisão, mas... Gente, tô me sentindo tão aqui, olha só. Ela está literalmente se transformando ao vivo. Eita! Enquanto essa transformação continua do personagem masculino agora para um feminino, a gente viu a sua primeira maquiagem, sua primeira transformação que foi o Charlie Chaplin. Isso. Mas qual foi aquela que assim, viralizou radical? Esse aí não tem dúvida que é o Michael Jackson. Todo mundo conhece o Michael Jackson. Quem não conhece, quem levanta a mão. Não tem quem, né? Então foi o Michael Jackson que eu gostei e também postei e viralizou muito, gente. E você fez a trajetória dos videoclipes. Começou com a ABC e depois você foi indo e foi crescendo, evoluindo e é muito legal isso. É, eu fiz o compilado. Essa história que você... Eu com aquele Michael Jackson. Michael Jackson me deu um beijo, virou zumbi, fui dançar ali junto com o Michael Jackson. Daí do nada tava zumbi toda inteira, claro que a gente modificou um pouco, né? Pra ficar cartoon. E aí tem aquela parte que ele ri. E aí vira o Michael Jackson e o Michael Jackson é internacional. Todo mundo conhece, né? Eu acho que foi por isso que escorou também. Meu Deus, olha aí. É incrível isso. Elize, qual foi a produção que deu mais trabalho de fazer? Mais trabalho de todas? Sem dúvida nenhuma, Jim Carrey também fala o Grinch. Aquele verde lá de Natal, sabe? Sim. Gente, é muito belo pra tudo quanto é lado. É difícil fazer essa maquiagem. Você foi The Grinch? Sim, tem prótese, tem um monte de coisa. E essa maquiagem aí, a duração dela, gente... Nossa, isso aqui tá bonito? Tirar assim? Aqui tem um mini espelho se você quiser. Muito obrigada pela delicadeza. E esse aí que você disse que deu muito trabalho. Demorou quanto tempo, Elize, pra fazer? Esse aí demorou, gente, 12 horas pra fazer. Nossa. Olha, porque tinha prótese, tinha pelo por pelo, sabe? Se não tô lá pelo por pelo, não dá certo. Sabe? Nossa, olha isso. Aí eu gosto disso. Ficou muito legal. Eu fiz também a menininha também. Olha só, que eu conto história, né? Olha só. Você literalmente foi pra dentro do filme do The Grinch. Tomou o lugar dele. Sim, sim. Aí... Não, o lugar dele não. Difícil de encarri. Pelo amor de Deus. Só caracterizei ali, deu certo, né? Eu acho que deu certo. Eu amo, gente, assistir minhas maquiagens. Eu fico repetindo horas e horas a minha maquiagem. E assim, pra vocês verem, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, faz com carinho. Faz com amor, né? E dá certo, né? Que nem vocês aqui nesse programa, né? Olha só, que programa maravilhoso, né? Ai, Linha. Agora você falou, Elize, que ama as suas maquiagens. Sim. Tem como escolher uma? A preferida? Você vai fazer isso comigo? Vou fazer isso. Ao vivo? Ai, meu coração. Tem várias maquiagens que eu amo, gente. Praticamente todas. É difícil escolher. Mas teve uma, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu amo essa. Maravilha. E tem história de começo, meio e fim também. Que eu compro. É tudo roteiro, né? É tudo roteirizado. Tudo roteirizado. Olha lá, que legal. Ai, eu amo, gente. E aí, vai virando. Aquela parte lá que vira uma bola, sabe? E as juntas vão entrar. A gente vai viajando no filme aqui. É incrível. Eu vou fazer um resumão do filme. Incrível, incrível. É muito legal. Agora, ó. Quem está assistindo a gente acha que esse talento, ela só consegue colocar no próprio rosto e no próprio corpo. Não. No próprio corpo, não. A Elisa, ela vai muito além. Tanto que, além de ter essa caracterização toda que ela fez hoje de Jack Sparrow, ela trouxe outras duas modelos. Trouxe. Bora lá. Tem dois personagens. Finalmente. que a gente tem, assim, uma admiração muito grande, porque mexem com a infância, mexem com o imaginário de todo mundo. Sim. Aqui no LED, olha só. Nós temos Vandinha, da família Adam. Vandinha Adam. Que, inclusive, pelo tamanho do sucesso, ganhou uma série especial só dela. E aí, aqui a personagem de Toy Story, a Jessie. A Jessie, que é a melhor amiga do Wendy. Do Woody. Do Woody. É, é. Exatamente. E ela preparou duas modelos. Sim. Caracterizou as duas com esses personagens. Nossa. Assim como ela se transforma em Jack Sparrow, teremos hoje aqui Vandinha e também a Jessie. Lembrando que elas são muito diferentes das pessoas que elas são, viu? É. Elas não tem nada a ver, vocês vão ver, assim, é uma transformação que eu fiz. E ficou muito legal, né? Particularmente, eu gostei. Eu quero começar, gente, com a Vandinha. Ou melhor, com a Ludmilla. Ah. Ludmilla, você tá pronta? Mais do que nunca. Mais do que nunca? Bom, antes de você aparecer, a gente quer mostrar como você chegou aqui no nosso estúdio, aqui na Record, pra poder ter essa comparação da personagem com a modelo, na vida real. pra mostrar o trabalho da Elis Valeriano, que é o quão minucioso ele é e quanta técnica ele usa também. Olha que linda! Essa, gente, é a Ludmilla. Ela é tipo loirosa aqui. Olhos claros, loira, boca carnuda. Sim. Modelona, linda, maravilhosa. Sim. Agora, a gente consegue imaginar esta mulher sendo a Vandinha? Não consigo. Contagem regressiva. 3... 2... 1... Pode vir! Uau! Uau! Fala sério! Que linda! É um enorme prazer conhecê-los. Eu amo! Eu mudei muito ela a partir dos olhos, tá vendo? Os olhos dela são muito claros e aqui eu coloquei uma lente de contato, afinei aqui que nem a Vandinha, coloquei a boca, a gente caracterizou com a peruca, a roupa até veio pra dar um tchan, né? Tem as sardinhas que estão rolando aqui também. Isso, e ela não tem na vida real, viu? Então, bora comparar, vamos ver. A Ludmilla real, como ela chegou aqui na emissora e a Ludmilla Vandinha agora. Olha a diferença, o talento de Elis, minha gente. Elis, parabéns. É outra pessoa. Bom, se a Vandinha tá aqui, se bem que podia ter me colocado como Mortícia Adams depois dessa. É verdade, caramba, porque a gente não lançou essa ideia antes, né? Boa, você foi. Pode brincar com isso na próxima, fechou. Vamos marcar, Bruno, essa é boa, essa é boa, essa é boa. E agora? E agora? Agora. Cadê a Júlia? Vamos ver como a Júlia chegou, porque a gente quer ver a Jéssica. Cadê a imagem da chegada da Júlia, que é a nossa outra modelo? Olha só. Floira também. Não tem nada a ver com a Jéssica. Nada a ver. A Jéssica tem olhos verdes. Está pronta, Júlia? É prontíssima. Prontíssima? Com certeza. Vamos lá, pode contar? Posso? 3... 2... 1... Vem, Jéssica. Ela literalmente tá na casinha da boneca. Fala sério. Fala sério. Fala sério. É muito talento. É uma boneca de verdade, em tamanho real. Agora sim. Qual foi a mais difícil, Elis? A mais difícil em casa? A Vandinha ou Jéssica? Pegou aqui de novo. Eu acho que foi a Vandinha porque ela é uma pessoa. Ela já existe e ela é uma boneca, então a gente pode inventar coisas no rosto dela. Você já sabe? Quanto tempo pra maquiar? Essa aqui é você. Foi, acho que uma hora e meia também. Uma hora e meia. Assim, pra cada uma. Mas é muito rápido, porque é uma transformação incrível. Jéssica, vem cá. Vem aqui e fica do lado da Vandinha. Por favor, Jéssica. Ai, coisa linda. Vocês estão incríveis, menina. Incríveis. Olha o detalhe do nariz. Porque a gente vê o antes e depois, as duas. Os traços do rosto são transformados. Tem o nariz que ganha caracterização. O tamanho da boca. Porque ela tem uma boca mais carnuda e a personagem tem uma boca pequenininha. Ela se propôs exatamente em fazer essa sombra, que é muito legal. A cor dos olhos. Verde. Olha só, os detalhes fazem a diferença aqui, né? Qualquer coisinha aqui a gente modifica e dá certo. Olha que legal. Vocês repararam que a Ludmilla não saiu da personagem de jeito nenhum. Não saiu. Eu tenho medo dela. Ela foi encostar e você falou assim, não encosta. Não faz. É isso mesmo. Eu tenho medo dela. Eu tenho medo de cores e a pessoas. Ah! Ok. Mas a sua roupa eu gostei. Está de preto. Ah! Elis, Ludmilla, Julia, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Elis, quanto talento. Ah, que linda. Que impressionante. Sucesso ainda mais. Que você continue brilhando e que você continue enchendo o nosso dia a dia acima de tudo de magia, né? Porque o que você faz é isso. É mágico. Você teletransporta as pessoas para uma realidade que não é do dia a dia. E isso é muito importante. Isso é um dom. Muito obrigada de coração pela gentileza. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Vocês são maravilhosos. E mais pessoalmente, tá bom? Obrigada todo mundo que está em casa, tá? Beijo pra vocês. Beijo. Beijo pra vocês. Obrigada, meninas. Obrigada. Parabéns, meninas. Sucesso, viu? Tchau.